Oi gente, tudo bem com vocês? Começar mais um vídeo aqui pro canal, pro nosso canal. Vim aqui pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, ativar o sininho de notificação pra poder ajudar o crescimento do canal, né? E é isso, vem passar mais um tempinho aqui com a gente, né? Olha a Malia, olha a Malia, Malia, Carla e Negão, o Negão. Ai gente, tô aqui, né vida? Então é isso gente, vou mostrar um pouco aí do meu dia a dia pra vocês, espero que vocês gostem. Beijo, até mais. Comprei umas coisinhas aqui pra ter os meus laços, aí chegou hoje. Isso aqui tem umas etiquetinhas pra colocar na emenda aqui da colagem, né? Aí comprei bem sem aqui. Nossa, que susto, Vanessa. Aí comprei essa aqui, acho que é uma... não sei se tá aparecendo. Olha só o mal. Essas aqui são rosinhas. Aí comprei essas balinhas aqui pra colocar em frente. Essa aqui é um pouquinho mais escura que essa e essa aqui é amarelinha. Ah, achei tão bonitinha, gente. Olha essas argolinhas aqui pra fazer porta-laços. E tem esses sorvetinhos aqui. Ai, que gracinha. Tem um 10 aqui. E o Negão. Tem que tá fazendo bagunça. Hein? Filha. Ela arranca tudo. Aí na hora que acabou tudo lá dentro, ela começa a reclamar. Aí tem que pôr tudo lá de volta pra ela arrancar de novo. Né, movida? E aqui tem um potetoi. E aqui tem uma potetola. Que é aquilo. Gostosa. E estamos assistindo o Peppa. É o que tem para hoje. Como eu fiz bastante laço, então eu tinha mais dessas aqui, ó. Ai, que gracinha, gente. Olha. Ai, sou apaixonada. Eu encomendei mais coisas na Shopee. Essa semana, não sei se chega não. Acho que na outra. Aí tem as florzinhas. Eu pedi florzinhas variadas pra poder pôr mais. Tem as... Como eu chamo? As presilhinhas. Água de pato. Isso aqui é o J, parece. Aí tem as bolinhas. Pega a pérola. Pega a pérola. As pérola. Tem uns... Bigo de pato maior, baixinha. E agora eu vou guardar aqui as coisas. Vai chegar bastante coisa essa semana que vem, talvez. Nessa ou na outra. Ai, tô tão contente, gente. Muito bom, né? Fazer uma coisa que a gente gosta. Tô começando agora a fazer laço. Então, é aos poucos, né? Porque nada é barato. Mas eu tô muito feliz, sim. É... Me ajuda, né? É... Me distrai. Também é uma forma de renda, né? Uma renda extra aqui pra ajudar a casa. Aí eu fico muito feliz. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving... Como estamos por aqui? Mudei o quarto dos meninos. Ai, ai. Aqui essa parede não tem nada. Tem que pendurar alguma coisa. Não sei. Fechar esses furinhos. Que aqui tinha... É... Aquele negócio de brinquedo do Anthony, né? Que era em cima da cômoda. Porque a gente comprou uma cômoda pra Mel. O pai dela e eu e o Fábio, né? Aí eu peguei o guarda-roupa dos meninos, tá? Da dos meninos não. Da Mel pros meninos, né? Precisa comprar o puxador. E aqui é porque eles... Só caro, sabe? Tem que arrumar ainda aqui. Arrumei só por cima pra tirar a bagunça. Que eles mexem, não adianta. Ó. Isso aqui fui eu. Então. Ai eu tenho que comprar o puxador. Ai eu falei... Eu ia dar embora. Mas aí não deu certo. Porque tinha que pagar frete. Tinha que pagar pra desmontar. E a pessoa... Achou melhor não levar. Aí eu peguei essa pecinha aqui lá da cozinha. Pra colocar a TV. Porque a TV ficava em cima da... Da cômoda. Então... Ai, deixa eu ver esse quadro. Que tá me dando um circuitico. Ai. Porque eu não sei o que eles aprontam. Eles mexem até nos quadros, gente. Aí, gente. Ficou assim. Que é a parte da beliche. Eu só não monto a beliche. Porque é muito calor pra quem fica embaixo. Não vai vento pra quem fica embaixo. Aí vocês já sabem, né? Quem fica embaixo sofre. Ninguém quer dormir embaixo. Beliche é bom pra quem tem ar-condicionado no quarto. Aí... Ficou assim. Aí eu vou dar uma ajeitada aqui. Porque eles passaram o pano ontem. E disse que arrumaram. Arrumaram. Mas, ó. A bagunça. Até que não tá tanto. Mas as roupas de cama eu troquei. A coberta tá tudo limpinha. Não sei se eu vou arrumar. Se eu vou mandar eles arrumarem. Mas eu não dou conta de ficar até eles chegarem da escola, não. Vou dar uma arrumadinha. Mas eu vou dar uma ajeitada aqui. 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 Tchau, tchau. I don't wanna face myself, I don't wanna face myself, I don't wanna face myself, I wonder if God got a plan for everyone, I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck, what I wouldn't give for a life that doesn't suck. I don't wanna face myself, I don't wanna face myself, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself, I don't wanna face myself, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I'm a moving target. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. O que eu consegui fazer por aqui? Eu abri as cobertas, só porque eu não tenho o que fazer aqui. Ali tá uma bagunça que eu ainda não consegui chegar lá. Esse aqui foi o pedido que eu fiz, o pedido não, uma encomenda que eu fiz. Opa, encomenda que eu fiz. Coloquei aqui pra não sujar, porque é branco, né? Depois eu coloco na sacolinha, tudo bonitinho. Coloquei a cobertura aqui, daqui a pouco eu vou pegar o transeirinho dela que eu tenho. Vou pôr lá pra ela. Aqui tá razoavelmente chamada. Aqui eu tirei pó já, mas tá com um pouquinho de pó. Depois eu passo um paninho, só pra manter. E o quarto ficou assim, não tem muito o que fazer não. Hoje é só aquela arrumadinha mesmo, pra manter. A faxina já foi, já. O que você tá nervosa? Como você tá nervosa? Então, essa cômoda aqui é a do Anthony. O Fábio vai guardar ela, que diz que vai reformar. A gente espera, né? Quem sabe um dia. Aí eu tive que tirar as lá do quarto, coloquei o guarda-roupa. E tirei esse Mutius também, que vai ficar aqui por enquanto. Eu não tenho onde pôr ele. Né? A casa já tem um monte de coisa, a gente arruma história ainda. Né, meu bebê? Meu bebê hoje tá difícil. Então, uma pequena baguncinha aqui. Eu vou fazer o almoço. Vamos fazer um peixinho. Filé de tilápia. Fazer um arrozinho novo. O peijão eu já tenho pronto. É só descongelar. Nossa, que escuro que tá aqui. Ah, não adiantou muita coisa, não. Coloquei o alho de molho. Pra poder ficar mais molinha. Essa aqui tá com os dentes tão grandão. Nossa, adoro assim. Aí depois... Eu vou fazer pro almoço. Eu vou... Vou usar aqui, né? Mas... Eu vou deixar pra descascar tudo, pra deixar pra semana, sabe? Provavelmente depois do almoço eu vou fazer. Olha cada dentão, que delícia. Adoro. Vou deixar de molho e ficar molinho depois. Aí eu vou fazer um... Um filé empanado. Bastante limão e tempero, que eu amo. Eu vou fazer uma saladinha de alface. Acho que tem um alface limpinho aqui. Tem alface. Arroz de ontem, duas horas. Isso aqui eu fiz um repolho e ninguém comendo. A gente almoçou lá esse ontem. Feijão. Acho que eu vou sentar esse feijão aqui. Tá fresquinho? Misericórdia. Aqui tem um pão. 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 E ela já caiu aqui. Né, filha? Tá nervosa? E bora lá fazer o almoço. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Outro dia por aqui. Eu fui na Carrefour. Comprar a falda pra Maria Clara. Depois de seis meses. Vou comprar a falda pra ela. Porque eu ganhei bastante no Charifa. Também dei bastante G pra minha cunhada. Dei algumas M's também antes de ganhar ela. Então, normal. Acho que o tanto de pacote que eu dei. Dava pra ficar até uns oito meses por aí. Mas eu dei, abençoei e fui abençoada também. E essa é a primeira vez que eu compro a fralda pra ela. Então, eu comprei essa aqui do Carrefour. Eu ganhei no Charifa. E eu sei que ela é muito grande o tamanho. Então, a M vai servir nela. Ela tá usando o G. Essa forma aqui é grande pra quem não sabe. Pra quem for procurar. Se você usar G, você pega M. Se você usar extra G, pega G. Porque ela é muito grande. E muito boa. Se vocês quiserem, eu faço resenha também. Aí eu comprei essa aqui da... Ah, essa aqui foi 54 reais. 52, não é? Peraí que tem uma criança aqui. Caiu mamá, mãe! Socorro! Ih, não quer mais não, né? Não quer mamou batate. Peraí que a mamãe já te pega. Peraí. Deixa eu mostrar pras meninas. Deixa que a mamãe copou. Então, eu comprei essa mamãe em pouco. Eu sei que a mamãe em pouco também é uma forma grande. A Maria Clara tá com 8 kg e pouco. Então, eu sei que é forma grande. Eu comprei uma M. Essa fralda calça. Eu não sei se tem... Na época do ano também só tinha azul. Pelo menos que eu vi, né? Só tinha azul. Aí eu comprei essa aqui com 58, 6 a 10 kg da amarela. E a G, de 9 a 14 kg. Eu tô achando que essa vai ficar grande, mas a Maria Clara tem uma barriguinha saliente. Então, eu fiquei com medo de pegar duas M e demorar pra usar. Mas a próxima... Eu vou usar a G também. Da próxima vez, se eu achar que ficou grande, eu guardo essa e compro uma M e acabou. Né? Gente, comprei esse organizador. Gavetinho. Gente, 24 e pouquinho isso daqui, ó. Vem duas gavetinhas. Eu acho que é uma linha nova que saiu. Porque olha isso aqui. Olha a marca que é... Rei Plaste. Junto a ti. Isso aqui foi R$ 34,00, gente. Olha o tamanho. Que linda. Bem resistente. Material muito bom. Tô... Tô... Deixa eu ver. Tô empaquetada. Uma mão... Ó... Ótima qualidade, gente. Aí eu comprei o lixinho também. Porque o Fábio até colocou aqui. Colocou a sacolinha. Ó, ele coloca que tem um negocinho aqui, ó. Uma caixinha. Não é direto. Não gosta que ele fique direto. Que não tem como tirar pra lavar, sabe? Gente... Maravilhosa a qualidade. Peraí. Aí, gente. Apaixonei nessa caixinha aqui do Mickey. Antes da Minnie. Mas porque menino pode usar Mickey também, né? Eu tô pensando em pôr laço, presilha, xuxinha. Alguma coisa aqui dentro. Pera, Maria Clara. Ai, gente. Ela quer a caixa, meu Deus. Cê cega, menina. Ah, deixa eu dar essa frada pra ela. Ai, se você gata, se você fizer facho. Essa caixa, eu falei... Foi 32 reais essa caixa, gente. Aí, comprei esse... Que eu achei tão bonitinho. Ah, é uma caixa organizadora redonda. Uma coisa assim que tava escrito lá. Ó. Ela é plástico, tá? Parece que é de papel mais ou menos. E comprei essa bandejinha aqui. 19,90. Essa aqui foi 17,99. 19,90. Essa foi 39,99. Eu acho que eu falei o preço de tudo, né? Eu tô pensando em colocar aqui na cômoda nova. Porque é tudo branco e ali tá branco, ó. É bonita também. Eu gosto. Mas trocar um pouco, né? Dá um pouco de cor, de vida. Vou esperar a outra cômoda chegar pra pôr. Aí, quando eu enjoar, põe a branca de novo e aí vai. Super animada, né, gente? Aí, o Fábio comprou esse Lego aqui pro Antony. Que tava... Cento e nove. Cento e... Menos de 110 reais. Que eu achei muito barato. Porque tinha um pequenininho que tava 89,90. Aí, ele comprou esse aqui pro Antony. E eu tô toda feliz, gente, com essas coisas. Ai, esse... É tipo a cor da Mulher Maravilha, parece. Eu não sei. Acho que não é, não. Mas... A minha agora virou. E eu tô apaixonada. Nossa, aí que eu vou guardar. Vou colocar num cantinho. Esperar a cômoda chegar pra poder organizar tudo. E aí, eu mostro pra vocês. E eu tô vendo minhas fraldas. Ali tem roupa suja. A mamadeira. Coisas do... Da realidade. Não, pai, a boca. Não. Maria Clara. Olha, gente, que perfeição. Como sou abençoada. Então, gente... É, foi isso que eu comprei. Ah, mas eu tô muito animada com essas fraldas aqui. Vamos ver.